Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje ministros no Palácio da Alvorada. Foi mais uma reunião do Conselho de Governo, a primeira de 2020. Todos os ministros participaram. Nestes encontros, eles apresentam o balanço da pasta e discutem os próximos passos. Foram mais de quatro horas de debate. No começo da tarde, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais a criação do Conselho da Amazônia, que será coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O novo conselho, segundo o presidente, vai monitorar as diversas ações em cada ministério voltadas para proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região amazônica. Para facilitar esse trabalho, também foi criada a Força Nacional Ambiental, semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, com foco na proteção do meio ambiente. E a partir de hoje, quase 66 mil pescadores, afetados pela mancha de óleo no litoral, começam a receber a segunda parcela do auxílio emergencial. O benefício, criado pelo governo federal, tem valor total de R$ 1.996,00 e pode ser sacado na rede de atendimento da Caixa. O pagamento segue o calendário de saque dos benefícios sociais, de acordo com o final do Número de Identificação Social, o NIS. A primeira parcela, no valor de R$ 998,00, foi paga em dezembro para os profissionais prejudicados pelo óleo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse benefício não interfere no recebimento do seguro defeso pelos pescadores. E começou hoje o período de inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vaga em instituições públicas de ensino superior. O prazo vai até domingo, dia 26. Inicialmente, a data final de inscrições seria sexta-feira, 24. Com os problemas na correção das provas do Enem, o MEC decidiu dar mais tempo para os estudantes. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem 2019 e não ter zerado a redação. As inscrições podem ser feitas de graça no site sisu.mec.gov.br. Neste semestre, são mais de 237 mil vagas em 128 instituições de todo o país. E os resultados serão divulgados no dia 28 de janeiro. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.